Oi, 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 gente querida do meu canal, vídeo especial, aliás, vídeo muito especial. Estamos atingindo 2 milhões de inscritos no nosso canal, eu quero pular, eu quero dançar, eu quero beijar cada um de vocês. Muito obrigada, eu estou muito agradecida, estou no Marrocos, estou fazendo uma viagem doida, conhecendo várias cidades aqui, mas eu não me esqueço de vocês. Olha, a seguir agora, vocês vão acompanhar o restinho da minha entrevista à revista Fosplay, que me perguntou, doutora Laura, ao que você atribui o sucesso de 2 milhões de inscritos no seu YouTube? Acompanhem a minha resposta. Mas eu deixei em especial para falar para vocês aqui, inédito, que uma das principais coisas do sucesso do meu canal é que vocês acreditam em mim, vocês confiam em mim, no meu trabalho. E a partir daí, cada vídeo eu sou inspirada por vocês, é uma troca tão gostosa, vocês daí, e eu daqui, um time, gente, de 2 milhões, inacreditável, eu estou muito grata. Obrigada por vocês confiarem em mim, no meu profissionalismo, eu me dedico muito a cada vídeo, obrigada por compartilharem, obrigada por tudo mesmo. Fiquem agora com a minha entrevista, um beijo para vocês daqui de Marrakech, viva! Obrigada, obrigada! Então, é muito louco isso. É coisa que eu, às vezes, a ficha não cai. Olha, João, quando eu comecei o canal, ele era para mim uma ferramenta para o meu consultório, né? Eu comecei jogando ali as informações. Eu já tinha a campanha e eu queria me sentir mais à vontade de falar da campanha, não só nos meus textos, nos meus artigos, naquele minutinho que tinha no Instagram, eu precisava de mais tempo até para estar como eu estou aqui, tranquila, falar naturalmente, falar como eu falo no consultório. E aí eu criei o canal Morrendo de Vergonha. Eu não gostava da minha voz, eu não gostava do meu jeito, da minha aparência. A gente tem uma autocrítica, né? Graças a Deus que os próximos dos 50 anos, isso já estou melhorando, né? Vamos, vamos, não importa. O importante é o conteúdo. Eu não preciso de estar toda maquiada, escovada, para ir para frente do meu canal. Eu vou com o conteúdo e é o conteúdo que as mulheres precisam, né? Então, eu acho que o que aconteceu foi uma sucessão de coisas. Primeiro que eu fui a primeira a criar um canal para a ginecologia, não para sexo, não para o erotismo, não para a sexualidade somente. Não estou ensinando as mulheres ali como terem um desempenho sexual fantástico, porque isso já tem bastante. Que bom que tem. É importante falarmos sobre isso. Mas, em contrapartida, o básico do básico, que é o autoconhecimento, que é saber como cuidar do próprio corpo, próprios genitais, falar de útero, ovário, até a própria palavra vulva e vagina, não eram faladas. Eu que comecei a falar a palavra vulva em canais e nos meus... era falado pepeca, outros nomes parecidos, né? Não, gente, é vulva o nome. É vagina e etc. Então, até ensinar elas a diferença de vulva e vagina, a mulher não conhecia, a mulher não sabia. A alegria que eu tenho delas me dizerem assim, doutora, obrigada, eu não sabia isso e eu estou com tantos anos, por exemplo, né? Então, o sucesso do canal foi isso. Foi falar de um assunto com autoridade médica, como ginecologista. A segunda coisa que eu acho é que eu trouxe a minha linguagem do consultório para... não sei como eu consegui, porque é difícil você olhar para um celular e falar como se fosse uma pessoa. Mas eu fui melhorando. Estou fazendo seis anos de canal. Então, eu acho que eu fui melhorando. E eu tenho certeza que o que está ali é o meu natural. É o meu mais natural possível, né? Claro, eu preparo um roteiro para não pegar os afluentes do rio, né? Que eu vou me empolgando. Mas o palavreado também, eu tirei ali o mediquês, né? A gente fala palavreado correto, né? E outra coisa também com respeito. Eu acho que o corpo da mulher, principalmente os seus genitais, não é motivo de piada. Tem a hora da piada. Ok, é legal. Já tem gente que faz muito bem. Eu tinha que ter o meu comportamento de consultório, que é o meu propósito de fazer algo. E no meu consultório não tem piada. A gente está falando de uma pessoa que precisa de orientação, que precisa e quer alguém que explique as coisas para elas de uma forma simples. E eu acho que mais um fator que ajudou, os vídeos são curtos. Eu tento, eu comecei com menos de cinco minutos, hoje eu já estou com menos de dez. Então, eu trago um roteiro bem equilibrado, um roteiro bem completo e eu entrego o que está no título do vídeo. Eu entrego sem muita enrolação. Acho que é isso, o sucesso. Eu fico feliz demais, demais. Quase dois milhões. Tchau, tchau.